Olá galera, eu sou o Silvio do Megafone e a gente tá mandando um recado pra vocês aí que não vem a hora de chegar julho pra poder tá aí com vocês eu creio que Deus vai fazer muitas coisas nesses dias então se prepara pra aquilo que Deus vai fazer a gente tá aqui no escritório, tá todo mundo orando por esse evento torcendo pra que Deus possa realmente tocar a sua vida e fazer a diferença um abraço e até mais